Olá, a mineira Glaucia Nasser Realiza show em Porto Alegre neste domingo Para o lançamento do seu quarto CD Vambora, tudo bem Glaucia? Vambora falar de música, de CD, de show então? É, vambora Vambora agora que é hora de inventar Eu e você em algum lugar que dê pra ir a pé Essa é a música Vambora Que é letra do Chico César E composição minha com o Tiago Viana Uma parceria que deu muito certo Pois é, esse CD ele tá rechado de parcerias suas, né? São parcerias que foram acontecendo mesmo Eu enviava a melodia Chico, será que você gosta dessa melodia? Coloca uma letra Ele, por que não? Eu cheguei a enviar pro Nelson Mota E o Nelson dizer Não, eu não tenho tempo Mas o Chico Amaral Tem a cara dele E aí foi, construindo E o mais interessante é que todos falavam De alguma coisa que dizia respeito a mim E que dizia respeito a tanta gente A todos nós Mas era uma coisa que calava fundo na minha alma E eu fui percebendo o quanto que a música nos leva Por caminhos Que traduzem mesmo O que a gente sente dentro da realidade É muito legal E neste caso, além desses Quem está com você nesse disco? É o Edu Krieger Que é um compositor carioca Um grande amigo, parceiro Carlos Renó Que também escreve pra Lenine Gilberto Gil Ele tem lindas letras O próprio André Bujanra Junto com o Márcio Nigro Que produziu o CD Quem mais? Nossa, são vários aí Que compuseram comigo essas músicas E o melodista comigo é o Thiago Viana Que é de Campinas Ali pertinho de São Paulo E a gente se encontrava Uma vez por semana Pra cantar as melodias E como é que está a trajetória desse trabalho? Porque você também Vai viajando pelo mundo Conhecendo coisas também É, a gente começou mesmo em Miami Eu fui convidada pra fazer o Fine Arts Concerts Lá em Miami Aliás, fui a primeira brasileira Junto com o Chico Pinheiro Que é o grande compositor brasileiro Violonista E nós fizemos esse Arts Concerts em Miami Começando o trabalho do Vambora E daí a gente Eu já andei em vários lugares E esse ano ainda vou pra Teresina Vou pra Volto em Salvador Faço Florianópolis Goiânia Acho que quase todas as capitais E hoje Porto Alegre E quem vai estar com você lá no Santander Cultural? É uma percussão, né? Tem Tem a percussão Que a gente conseguiu fazer um som Que mistura com a batera Então ficou muito legal Ficou sungado O violonista E o pianista Então é um trabalho gostoso Porque normalmente eu caminho com a banda inteira E quando disseram que no Santander Seriam três músicos A gente refez os arranjos Mas ficou muito bacana Pois é A gente vai passar daqui a pouco O clipe da tua música Leleô É uma parceria com o Tiago Viana E o Magno Mello Magno Mello Fantástico Compositor E a gravação foi feita em estúdio, né? Foi Aquilo ali foi um registro Do que acontece ao vivo A gente quis ficar o mais próximo possível Fomos pro estúdio a banda inteira E fizemos ao vivo Então é isso que acontece no show Aquele tipo de som E gaúcho você já gravou no seu trabalho? Na sua trajetória? Se alguém já gravou Você já gravou algum gaúcho? Não Não, apesar de ser apaixonada Ah, o Antônio Belleró você gravou Ah, é verdade É, olha aí Eu além de Eu cantei uma música dele No segundo CD E a gente fez parte De uma mesma coletânea Que foi do Acústico Brasil Do selo Puto Maio Que foi lançado em 2005 Se não me engano E eu estava lá com ele Ao lado de Caetano também Calça legal Muito prazer te receber aqui O prazer é meu E estou muito feliz De estar em Porto Alegre E convido a todos Para estarem lá Obrigada Domingo, seis da tarde Lá no Átrio Do Santander Cultural E agora A gente acompanha O clipe da música Leleô da Glaucia Onde você não vê Mundo sempre a rodar Mostra sua beleza Vá, antes do anoitecer Busca em seu olhar Toda essa natureza Amanhã é sexta-feira Mas ainda é fim de tarde De uma linda vida inteira Amanhã é sexta-feira Mas ainda é fim de tarde De uma linda vida inteira O canto da sede O canto da sereia Pode encontrar A fé que não se culpa Acima da beleza É sem lugar Beleza que aprofunda Já longe de outro querer Onde você está A vida é derradeira Dá tudo o que pode dar Porque sem amor não há Beleza que vale a pena Amanhã é sexta-feira Mas ainda é fim de tarde De uma linda quinta-feira Leleô Amanhã é sexta-feira Mas ainda é fim de tarde De uma linda vida inteira O canto da sedeia Pode encontrar A fé que não se culpa Acima da beleza É sem lugar Beleza que aprofunda Ah, onde você não vê O mundo sempre a rodar Mostra a sua beleza Vá, antes do anoitecer Busca em seu olhar Toda essa natureza Já longe de outro querer Onde você está A vida é derradeira Dá tudo o que pode dar Porque sem amor não há Beleza que vale a pena De nove a dezessete de agosto Acontece na Serra Gaúcha O Festival de Gramado E ai tudo o que pode dar Para dar Existem Usa As As E as Existe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto